Olá, bom dia, estamos ao vivo com a reunião da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Gandini. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e todas. Havendo coro nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, eu vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Nós temos um ofício encaminhado pela Juntos SOS Ambiental com sugestões de assuntos a serem debatidos pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, que eu vou dar conhecimento às deputadas. Nós estamos aqui, vou fazer um resumo rapidamente, o SOS Ambiental fala dos últimos meses em que houve um acréscimo muito grande de poeira sedimentável e sugere que a gente chame o Ministério Público, convide o Ministério Público Estadual e Federal, porque eles notificaram as empresas para que fosse feito um plano de contingência. E eles deram 15 dias, isso no ano passado, em dezembro, acredito eu. Então, para que... e convidar também as empresas, o IEMA, para que apresentem esse plano de contingência, o que foi feito. Então, é uma sugestão da SOS Ambiental, que eu queria dar conhecimento aos deputados, e ao final da reunião a gente delibera. Leitura do expediente, que é o ofício. Vamos passar direto à ordem do dia. Nós temos hoje na ordem do dia, que é o projeto de qualidade do ar, que está tramitando na Assembleia, que tem como autor eu também e o governo. Então, a deputada Irine é a nossa relatora. A gente fez uma ampla discussão no ano passado, deputada Irine, deputada Camila. Aguardamos, inclusive, a chegada do projeto do governo do Estado, que era um compromisso que a gente tinha feito, de aguardar a posição clara do governo do Estado. Fizemos um seminário ao fim do ano, ouvindo todos os setores, ouvimos a Federação das Indústrias, a Academia, que foi, inclusive, bem esclarecedor para a gente. Sociedade Civil, que vem acompanhando durante todo o tempo, as próprias empresas representadas pela FINDES. Enfim, acho que acumulamos o necessário para tomar uma decisão aqui na comissão, em relação ao documento final que a gente apresenta para o plenário. Acho que a gente, como comissão de mérito, é a que tem mais a contribuir com a discussão do mérito. Então, vou passar a palavra à deputada Irine, para fazer já a relatoria, mas se a deputada Camila também quiser fazer alguma fala antes. Não? Então, vamos lá. Deputada Irine. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia aos meus colegas, membros da comissão. Eu acho que, neste momento, nós vamos... Eu estou até um pouco ansiosa, devido à importância do tema que nós vamos votar aqui. Esse vai ser um dia histórico nessa comissão. Então, eu vou passar para o relatório, para a leitura do relatório, depois eu vou dar o meu voto, e, por fim, se o presidente consentiu, eu gostaria de, depois de votado, fazer algumas considerações. Bom, trata-se de parecer a ser elaborado por essa comissão, eu vou ler o relatório, porque tem muitas pessoas que acompanham o dia a dia desse debate internacional, mas, às vezes, não compreende determinadas questões. Então, o relatório, eu acho aqui, é de grande valia para a compreensão da dimensão da matéria que nós estamos votando. Trata-se de parecer a ser elaborado por essa comissão, em que se analisa o mérito do projeto de lei número 494 de 2022, proposto pelo excelentíssimo deputado estadual Gandini, nos termos do disposto no requerimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, resolução 2700 de 2009. Em linhas gerais, a presente proposição visa objetivar estabelecer políticas, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico no ambiente do Estado do Espírito Santo, e, para garantir esse direito, é atribuída a todas as entidades federativas competência administrativa para praticarem atos na esfera de proteção ambiental e, consequentemente, da preservação da qualidade do ar atmosférico. A matéria foi protocolada no dia 25 de 11 de 2022, lida no expediente da sessão ordinária do dia 29 de 11 de 2022, e ainda não publicada no Diário do Poder Legislativo. A diretoria de redação ofereceu o Instituto Técnico e Legislativo às folhas 28 barra 35. A Procuradoria da Assembleia Legislativa, por sua vez, opinou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da propositura nos termos do seu parecer técnico legislativo às folhas 43 barra 64 dos autos, opinou no sentido de acompanhar o parecer do procurador designado. O procurador-geral, em seu despacho à folha 36 dos autos, 76 dos autos, acolheu integralmente o parecer do procurador vinculado determinando a tramitação regimental da propositura. Após a proposição, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Serviço Público e Redação, que o deputado relator, em seu parecer, número 042, folhas 88 e 90 dos autos, manifestaram-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei, com a adoção das emendas ali constantes. Emenda aprovada à unanimidade por seus membros. Eu passo a ler as emendas. Emenda número 1. Ficam suprimidas os parágrafos 1 e 2 do artigo 5º, os parágrafos 6º, 7º e 9º do artigo 10º e os parágrafos 3º do artigo 17. Bem como os artigos 18 e 19 do projeto de lei número 494-2022, renumerando-se os artigos seguintes. Emenda 2. O parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei 494-22, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. No caso dos limites estabelecidos nesta lei, ou no ato regulamentar da autoridade competente serem violados, incorrerão os infratores na aplicação das sanções previstas na lei 7.058 de 18 de janeiro de 2022. Emenda número 3. O artigo 23 do projeto de lei 494-2022, que após a adoção de emendas será renumerado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Essa lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Em seguida, a matéria seguiu para essa Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, para exame e parecer na forma do disposto no artigo 46 e inciso do Regimento Interno da Casa, Resolução 2700-2009, sendo apresentado pelo deputado autor da proposição, a emenda modificativa e aditiva número 01, que altera o projeto de lei 494-2022, que estabelece política, normas e diretrizes de proteção da qualidade do ar atmosférico no âmbito do Estado do Espírito Santo e das outras providências. Esse é o relatório do nosso projeto. Agora passo à leitura do parecer da relatura. Conforme determina o Regimento Interno da ALIS, Resolução nº 2700-2009, o presente parecer irá abordar as matérias alinentes e de competência da Comissão do Projeto ao Meio Ambiente e aos Animais, nos termos do disposto no seu artigo 46 e incisos, resguardando as demais comissões e sua competência regimentalmente estabelecida. Conforme exposto no relatório acima, a presente proposição visa garantir o direito de respeitar um ar atmosférico sadio, garantindo a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. É sabido que a poluição atmosférica representa um dos maiores problemas das grandes metrópoles. Desse modo, a proteção da qualidade do ar é uma das preocupações maiores das sociedades contemporâneas. Nas metrópoles do mundo todo, a cada dia deteriora-se a qualidade do ar e, consequentemente, a qualidade da vida. Nesse sentido, a fixação de padrões da qualidade do ar, bem como o controle das emissões de fontes fixas e móveis, é essencial para reduzir a poluição atmosférica. Cada entidade federativa deve desempenhar suas atividades no limite das respectivas competências para garantirem o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 46, inciso 1, 3 e 4 do regimento interno da ALIS, deixando clara a competência desta comissão para opinamento sobre a presente propositura, estabelece, no artigo 46, a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, compete opinar sobre. Então, vem, neste caso aqui, a resolução, a redação nova que foi feita pela resolução número 404, 404 de 2 de setembro de 2015. As medidas legislativas de preservação do meio ambiente, de proteção aos animais, após a proposição, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que o deputado relator, em seu parecer 042, Folhas 88 e 90 dos Autos, ah, não, tem que mudar aqui, desculpa, eu voltei à página errada. Conservação do Meio Ambiente, tendo em vista o uso racional de recursos naturais, promovendo palestras, conferências, estudos e debates em trabalhos técnicos relativos à poluição ambiental. Política estadual de proteção ao meio ambiente e aos animais. Corroborada nesta fundamentação, verifica-se que a proposição legislativa em exame vai ao encontro do interesse público, pois o objetivo é agraciar um maior número de pessoas envolvidas na causa ambientalista, a fixação de padrões de qualidade do ar, bem como o controle das emissões de fontes fixas e móveis. É essencial para reduzir a poluição atmosférica. Assim, conclui-se que o projeto de lei 494, desculpa, de 2022, de autoria do deputado estadual Gandini, deve ser aprovado no exame de mérito com as emendas constantes do parecer número 042, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, abaixo descritas, bem como a emenda modificativa e aditiva número 01 de 2024, apresentada na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente pelo deputado autor da proposta, o que nos leva a sugerir aos demais membros desta Comissão de Proteção ao Meio Ambiente a adoção do parecer. O nosso parecer é o parecer pela aprovação do projeto de lei 494, barra 2022, de autoria do deputado Gandini, com as emendas aprovadas no parecer 042. A emenda número 01, vou reler, ficam suprimidas os parágrafos 1 e 2, primeiro e segundo do artigo 5º, os parágrafos 6º, 7º e 9º do artigo 10º, o parágrafo 3º do artigo 17, bem como os artigos 18 e 19 do projeto de lei 494, 2022, renumerando-se os artigos seguintes. Emenda 2, o parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei 494, barra 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. No caso dos limites estabelecidos nesta lei ou no ato regulamentar da autoridade competente serem violados, incorrerão aos infratores na aplicação das sanções previstas da lei número 7.058, de 18 de janeiro de 2022. Emenda 3, o artigo 23 do projeto de lei número 494, barra 2022, que após a adoção das emendas será renumerado, passando a vigorar com a seguinte redação. Essa lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial, bem como com a emenda modificativa e aditiva número 1, 2024, apresentado na Comissão de Proteção do Meio Ambiente, pelo autor, que altera o projeto de lei 494, 2022, que estabelece a política de normas e diretriz de proteção e qualidade do ar atmosférico no ambiente do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Conforme eu havia falado no início da leitura do voto, o meu voto é pela aprovação, com as devidas emendas, as explicações feitas aqui, que já foram feitas em outros momentos pelo relator, e é necessário dizer que, a partir de um seminário realizado por essa comissão, no final do ano passado, com a presença da sociedade civil, da academia, do governo, da casa e do setor empresarial, participou dessa comissão, participou desse seminário representante da comissão do Conama, que estuda a legislação nacional conforme vem sendo debatido, e todos nós acompanhamos, vem sendo debatido internacionalmente. Eu e o deputado Gandini fomos convidados pelo Conama a participar das reuniões desse comitê que trata da legislação federal. nós já estivemos em uma reunião, estaremos na próxima reunião desse comitê. Então, portanto, nós estamos aqui tratando da lei estadual, mas estamos participando ativamente da construção de uma legislação nacional. Então, essa comissão dessa casa não está tratando exclusivamente da questão estadual, está trabalhando nacionalmente para um problema que aflige a humanidade neste momento. Os estudos feitos pelo Conama, os estudos feitos pela PNUMA, que é o departamento, o setor da ONU, que trata da questão ambiental, os danos causados à saúde da pessoa humana, ao meio ambiente de uma forma geral, as inúmeras doenças que vêm surgindo e se agravando pela péssima qualidade do ar que temos absorvido, nos dá a serenidade e a tranquilidade de que, com a proposição dessa lei feita pelo deputado Gandini e pelo voto que eu espero, acredito, que votaremos no relatório apresentado, essa casa também dará a sua contribuição nacional e internacional para a superação de um problema que aflige o mundo neste momento. Então, eram essas, esse é o meu voto e eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, presidente, devolvo a palavra à vossa excelência. Obrigado, deputada. A matéria entra em discussão. Quero discutir, deputado, de forma bem breve. Bom dia, senhora deputada, senhor deputado, bom dia a todas as pessoas que estão aqui neste plenário, as que acompanham a transmissão da reunião desta comissão. Primeiro, deputado Fabrício Gandini, eu quero parabenizá-lo pela proposição. Acho que o relatório da deputada Irine dá conta da tramitação desse projeto aqui e também de como essa matéria foi construída, dialogando com diferentes setores. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos uma parte do seminário que foi realizado pela comissão no ano passado, um seminário importantíssimo que reuniu a FINDES, o IEMA, a Sociedade Civil, que tiveram aqui a oportunidade de registrar as preocupações e também apontar a necessidade do Estado do Espírito Santo avançar em termos de uma legislação que, de fato, estabeleça parâmetros, considerando os aspectos ambientais e também considerando a saúde humana, que é fundamental. Nesse sentido, eu penso que essa proposição aprovada, que seguramente será aprovada por nós aqui enquanto comissão, e esperamos que pelo plenário da Assembleia, o Estado do Espírito Santo contribui para o debate nacional acerca desse tema. Nós temos, infelizmente, no nosso país ainda poucos estados que fazem esse monitoramento da qualidade do ar. Então, a gente acaba criando um parâmetro, colocando o Espírito Santo como uma referência, uma boa referência a ser seguida nacionalmente e, portanto, contribuindo para que esse debate nacional seja pautado a partir de uma legislação concreta que é aprovada pelo Legislativo, colocando elementos nítidos no que diz respeito à qualidade do ar. Eu quero só registrar que o vereador André Moreira, que é nosso vereador aqui na cidade de Vitória, vem acompanhando esse debate e foi aprovado na Câmara uma legislação com algumas diferenças em relação a essa, mas que caminha no mesmo sentido de estabelecer parâmetros, parâmetros fundamentais, parâmetros possíveis, inclusive, porque a gente não está falando de nada, é impossível de ser realizado ou de ser monitorado. Essa lei foi aprovada e a FINDES entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade da lei no Tribunal de Justiça e a lei, por hora, está suspensa, o que, na nossa avaliação, é uma derrota para a cidade de Vitória. Por isso, a necessidade de a gente pensar em parâmetros estaduais. A lei do vereador André se restringia à capital, que tem uma situação emblemática. Se a gente considera, por exemplo, os dados do ano passado, nós tivemos na região metropolitana um aumento em 200% e, na capital, 500%. Então, a gente está falando como a capital do Estado do Espírito Santo requer, sim, legislação, monitoramento. Então, para poder fechar, eu quero dizer, deputados, que esse projeto tem o meu apoio aqui, no plenário da Assembleia, em qualquer outra instância necessária para a sua defesa. Quando a gente fala da necessidade do ar puro, a gente está falando de algo fundamental para toda a sociedade, mas eu queria destacar especialmente, dentro desta, dois setores muito impactados, dois segmentos muito impactados. Uns são as crianças e outros são os idosos. Portanto, a necessidade da gente considerar como que uma legislação como essa protege não só o meio ambiente, a saúde humana de maneira geral, mas também esses setores que são os mais impactados. Como é triste ver as nossas crianças com rinite, sinusite, sendo internadas em Vitória, isso é realidade. Quem é mãe aqui sabe, quem tem filho pequeno aqui sabe o que é manter saúde nessa capital com essa qualidade do ar que nós temos aqui. Então, registro o meu voto favorável e apoio também a proposição. Obrigado, deputada Camila. Eu vou colocar a matéria em votação, depois, novamente, se quiserem fazer discussão, como vota a deputada Camila. Com a relatora. Vou também acompanhar o voto da relatora, agradecer aí a todas as falas. Foi construído conjuntamente, eu só reapresentei um projeto que já estava sendo discutido na casa, então, não é um projeto do deputado Gandini, um projeto bem mais amplo, inclusive com participação do próprio governo, que apresentou aquele primeiro projeto, tem participação da sociedade civil, tem, inclusive, uma sensibilização feita por parte da Federação das Indústrias, quando fala que, se a gente apertar muito, a gente vai prejudicar a indústria, então, tem que ser um processo de transição, então, isso também foi considerado dentro da nossa discussão. mas eu queria fazer um breve relato aqui do que aconteceu desde 2013, vamos dizer assim, que 2013 foi quando o Estado decidiu fazer um decreto de qualidade do ar. Depois de muita pressão da sociedade, Vitória fez um GT qualidade do ar, tentou aprovar uma legislação, e aí foi, até, Camila, lembrando daquele momento lá atrás, foi que gerou essa questão do decreto estadual. Então, 2013, um marco importante quando o Estado publica um decreto com os primeiros padrões, porque a gente não tinha padrão. Conama vem em 2018 e faz uma legislação, mas muito ampla, muito ampla, e que não trata do nosso principal problema, que é a poeira sedimentar. O principal, que eu digo, que mais incomoda visualmente as pessoas, mas é claro que os outros poluentes são também, que o Conama já tem legislação, são importantíssimos. mas faz uma bem mais ampla do que o decreto de 2013. Então, a gente estava assim, no Brasil, referência. O STF, em 2021, vendo que era muito frágil essa resolução do Conama, e recebendo um estímulo da OMS, porque a OMS, ela não fixa parâmetro, mas ela fala assim, nessa concentração, isso faz mal à saúde. Então, essa é uma referência. A OMS não fixa. Mas ela fala assim, isso faz mal à saúde, nessa concentração. Então, em 2021, quando a OMS, quando o STF viu que os padrões do Conama eram muito absurdos em relação ao OMS, ele faz, fala, vocês têm que atualizar o Conama, de 2018. Não podemos mais esses padrões. Padrões, não tem lógica esses padrões. Foi isso que os ministros fizeram, e deram um prazo. E o prazo é novembro desse ano. Se em novembro desse ano o Conama não atualizar seus números, vai valer a OMS. E aí, sem transição. Sem transição. Porque, de fato, a gente precisa de transição, a gente viu no seminário também que é importante a transição. Por quê? Porque o mundo todo não está preparado para os números da OMS. Só que é importante que a gente saiba que nós estamos perdendo saúde. Está claro. O OMS falou. Essa concentração aqui começa a fazer maior saúde. Então, isso nós temos clareza hoje. A Câmara faz um movimento fantástico, aprova uma legislação, a unanimidade, eu acho que dos membros, eu acho que todo mundo votou, acho que teve... Enfim, a maioria votou, e, de repente, você tem aí uma ação de inconstitucionalidade discutindo competência, não o teor da lei. Pelo que eu entendi, é competência. A Câmara não teria competência. Então, mais uma responsabilidade para a gente. Se a competência, se isso for comprovado, apesar de eu ter um entendimento um pouco diferente, que o meio ambiente e a competência concorrente dos três entes da federação, não tenho dúvida disso, mas essa interpretação que foi dada, vamos ver se vai ser mantida no pleno do Tribunal de Justiça. Mas deixa claro que nós temos essa competência. O Estado tem essa competência. Então, esse é um momento importante. E o que nós fizemos? E aí, qual é o avanço dessa legislação? Em 2015, o relatório final da CPI do Pau Preto falou a fragilidade maior do Estado do Espírito Santo é não ter uma lei de qualidade do ar. Esse é o primeiro ponto número um do relatório da CPI de 2015. Nós temos deputados aqui, o relator, acho que foi o Dari, deputado Dari Pagung, líder do governo hoje. Então, desde 2015, a Assembleia tem perseguido uma legislação estadual, mas naquele momento tinha dúvida se podia surgir daqui a legislação. Nossa procuradoria foi muito clara. Nós temos competência legislativa e a Assembleia tem competência para ser, propor a matéria. Então, esse parecer é importantíssimo também, porque ele dá iniciativa aos deputados para criar essa legislação. E nós fizemos um apanhado do que o governo tinha colocado, do que a gente discutiu com a sociedade civil, mas qual é o avanço dessa legislação? É colocar os parâmetros na lei, os parâmetros iniciais na lei. O final é o OMS, é o que a gente deseja, é o que a gente sonha, é que a gente tenha um padrão de qualidade do ar em que a gente respeite todos aqueles números do OMS. Mas não sendo possível, a gente botou os padrões iniciais. E como que a gente colocou esses padrões iniciais? Não foi o número da cabeça de ninguém. Ninguém inventou isso. O que aconteceu, nós pegamos os dois últimos relatórios de qualidade do ar, inclusive esperamos o desse ano, esperamos fechar o desse ano, pegamos a média desses dois últimos relatórios e falamos, isso aqui é possível. É claro, a gente não vai começar já inviabilizando as empresas, não é interesse de nenhum deputado inviabilizar a atividade econômica, até a gente sabe da importância das empresas para o Estado do Espírito Santo. Mas precisamos ter um pouco mais de responsabilidade. Responsabilidade com a saúde das pessoas. Até porque, Camila, nós temos relatos, inclusive na CPI, foi constatado que aqui as doenças respiratórias são muito maiores do que qualquer outro lugar por causa da questão da poluição do ar. Nas crianças, principalmente. Inclusive, eu acho que é um trabalho legal, vocês têm um vínculo forte com a UFES, da gente atualizar esses estudos. Os dados de saúde são disponíveis, vocês sabem que são disponíveis, são os melhores indicadores de saúde, porque está tudo ali no DataSource, a gente tem isso com facilidade, nós precisamos de gente que estude isso, que fale assim, poxa, realmente, continua diferente do resto do país, a qualidade do ar aqui tem afetado realmente, porque esses estudos vão dar base para a gente, cada vez mais, poder afirmar que essa poluição está afetando as nossas crianças. Enfim, acho que é um avanço importante, nós estamos fazendo a nossa parte, sabemos que existe uma discussão maior, no seminário foi colocado, alguns países colocam na legislação os números, outros colocam claramente como tem que ser o avanço dos números, mas não colocam os números, e aí o governo vai colocando os números. Então, a proposta do governo é de que eles possam continuar legislando por decreto, e a nossa proposta é que a gente coloque os padrões iniciais no projeto de lei. Isso vai a plenário, nós vamos discutir. Na comissão, o nosso indicativo é que fique no projeto de lei, acho que esse é o grande avanço que a gente dá nesse momento do projeto. Então, muito feliz de ter dado essa contribuição, fizemos a nossa parte, é claro, não vamos descansar agora, agora tem o plenário, que é o momento mais importante, mas creio que os deputados estão sensíveis, nós tivemos aí, os grandes poluidores precisam entender que eles precisam conviver bem com a sociedade onde estão inseridos, eu sei que essas indústrias nunca se instalariam aqui hoje, porque a cidade, a cidade cresceu em volta das indústrias, então não teria licença ambiental possível para elas operarem aqui hoje, mas nós precisamos achar um meio termo, a gente não pode causar o dano que vem causando a qualidade de vida das pessoas, e é uma coisa urgente, emergencial, a gente tem tecnologia para tudo, a gente está vendo tantos avanços aí, como que a gente não consegue construir um domo ali, a gente está vendo a Vale gastar bilhões, vai ser condenada agora, por quê? Porque não quis fazer o que tinha que ser feito, com segurança, então assim, a gente não pode achar que essa não é uma tragédia como a de Mariana, é uma tragédia, só que é em tempo diferente, nós não estamos observando, está aos pouquinhos, está matando a gente, está matando criança, poluição é uma das grandes causas de morte, inclusive comprovado, você pode abrir aí, hoje a gente tem acesso, é bom que todos tenham acesso, abre aí e pergunta, poluição causa morte? Bota aí na inteligência artificial, quantas mortes são causadas no mundo por poluição? Você vai ver, é absurdo. Enfim, nós precisamos, e estudos mais recentes, inclusive de pesquisadoras daqui, mas consorciados no mundo todo, mais recentes, estão mostrando que, inclusive, alguns finos, eles se juntam ao DNA e fazem modificações do DNA. Então, assim, isso é estudo recente e que está sendo comprovado mundialmente. Então, nós precisamos ter responsabilidade, não é alarmar ninguém, mas responsabilidade, para sair de uma situação X e chegar, em 10 anos, eu falei isso em uma reunião do governo do Estado, nós temos 10 anos desse decreto, dos números, e tinham três avanços para serem feitos. Nesse decreto, tem três avanços, só que não fala como que ele vai ser feito. Padrão 1, inicial, meta 1, meta 2, meta 3. Nós estamos na meta 1 ainda, porque no decreto não prevê como que vai avançar as metas. Então, assim, nós temos 10 anos, nós podemos falar em avançar, nós podemos pegar as duas últimas, e foi feito muita coisa, foi feito muita coisa. A gente vê aqui, as empresas vêm prestar conta dos TCA, Termos de Compromisso Ambientais, que foram feitos estudos para minimizar o impacto. Foram feitas inúmeras obras. Nós temos que entender por que que, no ano passado, que estava havendo uma diminuição, de repente, no ano passado, teve esse acréscimo novamente. Ocorreu alguma mudança na produção? Aumentaram a produção? Era a diminuição de produção da pandemia que gerou a diminuição ou não? Enfim, nós precisamos entender até para tratar do assunto. Então, essa legislação, tenho certeza, que vai fixar, vamos dizer assim, nós aumentamos um pouquinho o sarrafo e, com treinamento, a gente consegue chegar. Então, isso é natural e é evolutivo até. A gente precisa, realmente, que as empresas se comprometam. O que a gente não quer ouvir deles, das grandes empresas poluidoras, é o seguinte, nós queremos continuar em 2013. isso é inadmissível para a sociedade. 2013, são quase 11 anos, 10 anos, uma década, e a gente não avançar. Poxa, a tecnologia avança em progressão geométrica, gente. Hoje, com progressão geométrica, e a gente vai continuar a nariz... Isso aí, nós vamos continuar uma década olhando, falando, poxa, a gente não conseguiu fazer nada que diminua isso. Não acredito nisso, acho que é falta de investimento, precisa investir mais. Se não está resolvendo, precisa investir mais. E aí, é algo importante que a gente, como poder legislativo, como nos foi dada essa oportunidade de estar aqui, nesse momento, na história da Assembleia, e a gente poder dar essa contribuição. Então, era isso, se algum deputado quiser fazer um complemento, para mim, a reunião já está satisfatória, devido a gente ter votado o projeto. deputado Camilo, deputado... Deputado, eu quero, na verdade, só pedir para me retirar. Sei que devem continuar com os ritos da comissão. Certo, então, está certo, bom dia a todos, todas e todes, e parabéns pela aprovação do projeto, agora vamos para a batalha para ele ser aprovado no plenário da Assembleia, que tenho certeza que será de muita contribuição para a sociedade capixaba. Deputado Ailine. Obrigado, Camila. Obrigado, companheira Camila. É, senhora. Bom, o deputado Gandini aqui falou sobre os TCA's. Então, assim, de dois em dois meses, para quem acompanha as atividades aqui da nossa comissão, nós temos aqui uma prestação de contas, uma apresentação da evolução dos investimentos para enclausuramento, para diminuição por uso de água ou de outra substância que não permite que as partículas subam e tomam conta do ar. Então, bom, primeiro que já se esgotou o tempo. Nós compreendemos as dificuldades de implementação, o tempo já foi, já foi, já foi ampliado, estivemos presentes no final do ano passado na empresa Vale do Rio Doce para ver os equipamentos que estavam ali sendo utilizados e estavam sendo instalados para a contenção dessas partículas. Então, assim, muito, é muito preocupante, extremamente preocupante que repentinamente a gente saia de 200 para 500. Se aparentemente, pelo menos, as exigências do TCA estavam minimamente sendo cumpridas. Então, assim, efetivamente pode ser uma decorrência de ritmo. Voltou ao ritmo normal pós-pandemia. Bom, então, se volta ao ritmo normal e amplia a atividade, é necessário que também amplie a rapidez da aplicação do TCA. porque as pessoas estão aí, elas estão, vamos dizer, mais distantes do risco do COVID, porque não vamos dizer que é zero, porque não é, mas não estamos mais dentro da crise como estivemos. Então, é preciso dizer que é preciso intensificar a disponibilização de técnicos de tecnologia e de recursos para a sustentação dessa tecnologia. Nós vimos no debate do CONAMA, assim, alguns estados reticentes querendo fazer dentro de um prazo que está completamente em desacordo, nem vou falar com a resolução da ONU. As cúpulas internacionais climáticas que a próxima vai acontecer aqui no Brasil, será no Pará, será no estado do Pará. Imagina nós sediarmos e não termos para mostrar nenhuma nova legislação, novas políticas, novos investimentos e um modelo novo de relação com as empresas. É verdade que, quando o Gandini diz que nenhum de nós quer a paralisação da atividade econômica, porque todos nós temos preocupação com a questão do emprego e salário. Nós não queremos desemprego e salário, então nós não queremos a retirada de investimentos. E por isso a regra de transição é necessária, porque como o objetivo é impactante, se não dermos regra de transição, ele tem um risco grande de falência, porque não dá tempo, você não muda da noite para o dia. porém, é necessário ter a compreensão por parte do setor produtivo da necessidade de colocar essa como uma das questões centrais nos investimentos da empresa. É justo dentro do sistema capitalista que os investidores tenham o seu lucro, mas o seu lucro tem que ter, estar dentro do limite da preservação da vida. Não pode ultrapassar essa linha. Por isso a transição, por isso a transição, para que as empresas se preparem, já deveriam estar se preparando com tantas cúpulas internacionais ocorrendo e com o forte debate no comitê do Conama, achei bastante forte. Ali, o debate, eu esperava uma coisa assim mais morna, não tinha nada de morna. O debate está quente, a chapa, como diz a linguagem popular, a chapa está quente, porque tem prazo, o Brasil não pode ser penalizado, porque não são os estados nem as empresas que são penalizadas quando uma decisão da ONU não é cumprida. Quem é penalizado é o país, através do governo federal. e às vezes as penalizações são muito difíceis de serem encaradas e nos trazem grandes prejuízos. Então, eu acho que o público que nos acompanha, as entidades que nos acompanham, devem se manifestar através das mais diversas formas. Essa casa é uma casa democrática, procurar os deputados, pedir o voto de apoio a esse projeto no plenário, que a academia, achei boa a sua sugestão, de fato, eu e a Camila temos uma relação forte com a academia, como você também tem, os membros dessa comissão, assim, é ciência, gente. Então, nós precisamos nos utilizar da ciência para sair das encruzilhadas ambientais a que estamos colocados. Então, qualidade do ar, crise hídrica, o problema da baixa produção de alimentos em determinadas regiões pela contaminação, pela contaminação de indústrias que estão próximas. Eu mesmo tenho um projeto aqui que está parado há um tempo grande que vessa sobre a questão da morte natural das abelhas, natural, entre aspas, por causa dos venenos que se usa nas plantações, no cultivo, e esses venenos, ao matarem as abelhas, há um impacto direto na polinização, o que significa dizer que nós vamos diminuindo a produção, a produção de tudo, não é só de florzinha, embora as flores sejam fundamentais para a nossa vida, mas é do milho, do café, do arroz, do feijão, da mandioca, aquilo que faz as pessoas ficarem em pé a partir da alimentação. então, assim, eu acho que a comissão, eu imputo a comissão de meio ambiente como uma das principais comissões dessa casa, é uma das questões centrais no planeta hoje, que todo mundo tem preocupação, eu me sinto sempre muito confortável nessa comissão, pela maneira com que ela é dirigida pelo nosso presidente, não só no trato da pauta, no trato com os deputados, no trato com a sociedade, no trato com o governo, mas especialmente no trato com o tema geral, assim, há uma preocupação, é uma comissão que se reúne com regularidade, sempre tem pauta, sempre tem pauta de conteúdo, está certo? Sempre tem pauta de conteúdo, e eu espero que a decisão que essa comissão tomou possa vir a ser acolhida pela casa, mas é muito importante que a sociedade participe junto conosco desse movimento. Obrigado, deputada Irine. Nós não temos mais nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da comissão, convocando os pares para a próxima reunião extraordinária, que será no dia 28 do 2, às 14 horas, no plenário Rui Barbosa. Obrigado a todos por estar encerrado a presente sessão. Termina aqui a transmissão da comissão de meio ambiente, mais informações daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa e também às 10 da noite no Jornal Panorama aqui na TV Alis. Continue acompanhando a nossa programação TV Alis mais perto de você. da Assembleia Legislativa. Bom.